Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer esse salgado delicioso em formato de rosca para você fazer para o lanche ou para vender. Para estar fazendo a massa, eu estou usando 250 ml de água em temperatura ambiente, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 ovo, meio copo americano de óleo, mais ou menos umas 50 ml, e 1 colher de sopa de fermento biológico seco. Misture bem para o fermento diluir mais rápido, coloque devagar a farinha de trigo. Para essa receita, eu estou usando umas 600 gramas de farinha, mas vai colocando aos poucos, talvez você precise de mais ou menos. Coloque 1 colherzinha de café de sal, trabalhe bem a massa até a farinha se juntar toda e ficar nesse ponto de não grudar mais na mão. Em seguida, sove a massa por uns 5 minutos até ela ficar bem lisinha. Tampe com um pano de prato e deixe descansar por uns 20 minutos. Enquanto a massa descansa, já vou preparar o recheio. Você pode usar o que tiver aí, frango, presunto com queijo e outros. O meu é de calabresa e mussarela e uma pitadinha de orégano. Misture bem e reserve. Enquanto isso, já vai deixando seu like e se inscreva no nosso canal e venha fazer parte da nossa família. Voltando para a massa, divide em duas partes, reserve uma e vamos abrir a outra. Abra a massa em sentido de comprido, assim vai ficar mais fácil de fazer o nosso salgado. Com uma parte aberta, abra a outra do mais ou menos do mesmo tamanho e não precisa deixar muito fina. Pronto! Agora é só pegar o recheio de calabresa e mussarela e cobrir toda a massa. Pegue a parte da massa que já foi aberta, coloque por cima do recheio e acerte. Passe bem o rolo, prensando bem, para o recheio ficar bem grudadinho. Em seguida, corte as tiras da rosca no mais ou menos um dedo e meio. Depois de todas as tiras cortadas, pegue uma, enrole para um lado e a outra ponta para o outro. Depois feche apertando bem a pontinha. E fica assim o nosso salgado rosquinha. Passe todas para o tabuleiro e pincele em uma gema de ovo. Leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por uns 30 minutos ou até ficar bem douradas. Olha só que rosquinhas salgadas deliciosas! Você pode fazer bandejinhas e vender 10 unidades de 15 a 18 reais. Elas ficam bem assadinhas e recheadas com um sabor maravilhoso. E para você que quer comer um lanche gostoso e fácil, é só correr para a cozinha e fazer essa delícia. Aproveite e compartilhe essa receita com seus amigos e familiares. Um abraço e muito obrigada por assistir! Tchau, tchau! E aí Obrigado.